Algumas habilidades de consciência fonológica são necessárias para que o aprendiz avance sua compreensão das propriedades do sistema de escrita alfabética e no domínio das relações som-grafia. Porém, defendemos que a consciência fonológica não é suficiente para que crianças dominem o sistema de escrita alfabética. Que você falou no início, que não é só a consciência fonológica. A gente tem que ter também conhecimento sobre compreensão leitora, sobre oralidade, sobre ortografia, sobre as práticas de construção da escrita, os níveis de escrita para fazer relação da consciência fonológica com os níveis de escrita. Então, a consciência fonológica nos ajuda muito. O que eu faço para um aluno pré-silábico? Trabalho com as sílabas para ele se dando conta, olha só, para ele se dando conta que as palavras são divididas em sílabas para passar por uma hipótese silábica, ou trabalho com as palavras inteiras. Então, a consciência fonológica vai nos ajudar nessa relação entre o Céa. Tchau!